Eu vou passar a palavra para o grupo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimentei alguns, chegou bastante tempo depois. Eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite. Tem uns grupos aí que foram linhas de frente para a minha campanha. Mas eu não posso citar, porque eu posso esquecer de algum. Eu não quero ser de ruas poringueses. É que a maioria de vocês subiram rua, desceram rua, vestiram a camisa, trabalharam, se engenharam. Por isso, hoje, que eu sou deputado, eu devo uma parte desse trabalho a vocês. Estão vindo aqui na noite de hoje, primeiro. Dá para olhar no rosto de cada um de vocês e agradecer a vocês. Daí o meu muito obrigado pelo conviteio, pelo apoio, por isso que vocês entendem. Eu estive aqui algumas vezes, começando com alguns companheiros aqui. E a gente sabe que é escutar a eleição. Primeira vez, é muito difícil ganhar. Muito difícil mesmo. Eu que, muitas das vezes, falei do meu perfil, de onde eu vim. Quando eu comecei a me atrair com a política, porque eu não sou não vestido, sou alagoando. Mas vim para São Paulo. Muito pequenininho, mãe, com nove irmãos. Hoje eu estive com o primeiro de oito, eu não tinha. Nove irmãos, com muita dificuldade, muita vontade de vencer na vida. E a gente, quando trabalha, quando a gente luta, quando a gente se dedica, quando a gente é transparente, a gente termina alcançando o nosso objetivo. Eu alcancei esse objetivo meu, desse grupo, porque houve muita dedicação fazendo a nossa parte. Trabalhamos bastante. Na primeira eleição, eu já tive 104.750. Eu fui o candidato dos novos deputados, dos mais votados do estado de São Paulo inteiro. Não sou milionário, porque as pessoas já achavam que é rico, é rico, moro em Guaianazos, aqui, de vida com o interior. Eu vim de uma base familiar muito pobre, muito livre. Eu não tenho perguntei falar, viu, gente? Tive esses votos, porque a cada casa que eu fui, a cada lugar que eu passei, eu falei da minha trajetória de vida. E a vontade de poder a gente ajudar, transformar, melhorar a vida das pessoas. E quem morou em área de ocupação, quem morou em área de fora, quem perdeu, o que tinha, sem ter nada, não pode esquecer as suas raízes. Então, hoje eu sou deputado estadual, primeiro pela ajuda de vocês, enquanto a gente sempre tem esse perfil, e reconhecer aquilo que era, aquilo que é, a gente sempre está agradecendo as pessoas que nos ajudavam. Então, esse é o meu perfil, é a pessoa que eu sou. Está ficando de voltar aqui, muitas, muitas pessoas, às vezes, imaginam que o candidato tem eleição no dia 3 de outubro, no dia 4, já está empossado, já tem que trabalhar. Mas não é, alguém tem eleição no dia 3 de outubro, no ano passado. Mas eu assumi isso a dia 15 de março desse ano. É o primeiro mandato, você tem dificuldade, até você conhecer, assemblar a legislativa, os demais deputados. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande, e se informar, porque a maioria deles não tem o perfil que eu tenho, a gente tem aquela dificuldade. Então, no dia 15 de março, para cá, você praticamente tinha o mesmo mandato. Já era até para a gente ter uma voltada aqui antes, eu até cobrei o Henrique. Henrique, veio o pessoal do pequeno coração, nós fizemos algumas atividades lá, eu fui muito ajudado. Vai com a reunião, eu quero voltar lá, eu quero conversar com as pessoas que me ajudavam, e a gente quer tentar ajudar, o que tiver ao meu alcance, eu quero tentar fazer. E aqui, surpreso, para a pré-candidatura do nosso companheiro aqui, que é o nosso candidato a vereador, é o meu candidato a vereador aqui, porque eu quero contribuir, eu quero ajudar também, eu fui ajudado. E os problemas locais, na questão do ofício aqui, que o Bava está encaminhando, que é o problema da comunidade, eu quero tratar isso com a maior sinceridade possível, você precisa fazer uma comissão, nós vim para a TNT1. Eu sou uma das pessoas que eu estou muito ligado ao transporte, e eu sei a dificuldade que é o trabalhador sair daqui, ter que ir até a cidade de São Paulo para descer, ou para a região de Osasco, ou ir para Mogi, dependendo do transporte público. A gente sabe que as pessoas são muito difíceis, tem que sair muito cedo da sua casa para conseguir chegar no horário de trabalho. Eu fui um dos que trabalhou pela implantação do Milete Único na cidade de São Paulo. Muitos de vocês devem conhecer o Milete Único, lá de São Paulo, que é um projeto social voltado ao trabalhador. Isso eu estou vendo. Porque antes, quem mora aqui, por exemplo, aqui por fim, quem é da capital, quem mora aqui no Vula, em Saúl, em Guarná, em São Miguel, na cidade de São Mateus, essa região periférica, pobre, quando ia procurar um emprego na cidade de São Paulo, a primeira coisa que o patrão olhava era o currículo, quantas condições ele ia pagar. Quando esse candidato, a abada de emprego, mostrava, dizia que tomava quatro, cinco condições, o patrão não empregava. Ele pegava o currículo e jogava embaixo da mesa. Eu já vou embora, mãe. Nós implantamos o Milete Único na gestão da ex-prefeita Marcos de São Paulo, com essa preocupação de gerar renda, de gerar emprego, porque o Milete Único gera emprego, porque o patrão deixa de olhar quanto empregado é a empresa e passa a olhar mais para a questão profissional. Então, gera emprego, gera renda, o Milete Único foi muito importante para a cidade de São Paulo. E eu, como participei lá, eu já entrei com a Frente Parlamentar, eu fui o proponente para implantar o Milete Único aqui na região metropolitana da cidade de São Paulo, sobrevido na área da região da UGT, e eu sou responsável em fazer as audiências públicas para sensibilizar o governador, para dizer que o trabalhador que mora em Itacoa, que mora em Suzano, que mora em Bogi, ele tem que ter o mesmo direito que mora em Itaí, em São Miguel, em São Paulo, em São Mateus, ou na capital. O trabalhador que mora aqui, se ele quiser ir para Osasco, se ele quiser ir para o ABC, se ele quiser ir para o centro da cidade de São Paulo, ele também tem que pagar. Isso é puramente... É uma questão de justiça social. Nós estamos tentando convencer o governador, se bem que eu sou do PT, eu sou do Partido dos Trabalhadores, o presidente da nossa companhia Henrique, nós temos muita dificuldade de dialogar com o PSDB, porque o PSDB não pensa de classe trabalhadora, o PSDB pensa na elite, pensa de que já tem público. Eles querem deixar a cidade bonita, os centros bonitos, mas esquecem das periferias. Ela tem muita dificuldade de dialogar. Eu cheguei agora na Assembleia Legislativa, já há cinco distanciamentos, quase entre as regiões periféricas e a secretaria ou secretariado do governo do Estado. Tem muita essa dificuldade. Por isso, eu tomei a iniciativa de criar a Frente Parlamentar para a implantação do bilhete muito na região reproportânea da cidade de São Paulo. Eu fiquei responsável pelas cidades do Altietê. No dia 16 de setembro, eu vou fazer um grande ato, provavelmente deve ser aqui, onde está com a ONU em Ferraz, estou acertando o lugar, a data já está certa, onde eu vou mobilizar todos os prefeitos de todas as ondas e cidades do Altietê, vereadores, secretários. Vou convidar o governo do Estado de São Paulo, estou se acertando lá, o secretário de Transporte Metropolitano. Estou convidando deputados federais, deputados estaduais, inclusive muitos deputados, principalmente do PT, mas vou convidar do PSDB, do PPS, do DEM. Vou tentar fazer uma ampla frente para mostrar que essa região precisa ser implantada no milhete único. é uma questão social. Gera emprego, gera vida. Inclusive, depois eu vou mandar os convites para vocês aqui, chamar a sociedade civil organizada, para que as pessoas possam fazer pressão. O governo do Estado disse que quer fazer, mas nós vamos pressionar para que não caia no esquecimento, para que não deixe para o próximo governo, para o próximo mandato. É uma questão nossa, social, viu, Valão? Por isso que eu entro essa questão do bilhete único, que eu sei que vocês têm o meu ofício para a questão da implantação de um alívio. É um prazer que eu quero marcar reunião com o secretário de transporte, ou com quem é de direito dessa regia, de curta da caça de transporte, para a gente discutir e ver, para atender a demanda de vocês aqui. Outro projeto importante, aliás, eu já apresentei sete projetos de lei que vão dizer que são importantes para a cidade do Estado de São Paulo. Mais um tempo que foi importante aqui, uma questão do lixão que a gente sentou aqui agora. Nós temos um problema sério aqui, e isso mexe com todas as vidas aqui de Itaquai, região com nossos filhos. É um problema ambiental muito grave, foi da explosão do lixão aqui, do lixão da Pajuan. Eu encabecei essa frente também, vim para Itaquai, fiscalizamos o lixão, descobrimos um monte de coisa errada, descobrimos aí que aquele chorume que sai debaixo do lixão que estava sendo jogado, o pessoal estreado, principalmente o pai do Cabo Azul, que deságua no Rio Paraíba, que alimenta todo o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, para no Rio. E depois de 1998, a primeira CPI que o PT consegue aprovar. Eu que fui proponente dessa CPI de uma audiência pública aqui em Itatá, de Setúbal, para a gente conseguir aqui melhorar a questão do lixo aqui, acabar com esse resíduo de lixo aqui e tentar trazer uma usina de lixo onde a gente sabe que não prejudica o ambiente, porque a gente não tem problema de explosão. A Gira foi cerca de 200 toneladas do lixo pelos alhos, onde teve montanha de 10, 12 metros de altura do lixo na via pública, na rua, mas nas casas das pessoas, as façam a vida das famílias que moram no Rio de Janeiro de Pirinho, no Jardim Pirinho, aquela região ali do lixo da Pajor. Uma preocupação nossa, eu fui bem votado na cidade de Itatá, eu sei que aqui tem outros parlamentares, mas na hora que o Henrique Pichamundo, eu pensei duas vezes, vamos para cima, vamos cobrar do governo do estado, vamos cobrar da prefeitura, vamos cobrar da CETEB, de que forma aquele lixão foi autorizado, quem deu autorização e como é que está o alvará de funcionamento dentro da prefeitura. Na CPI, ela vai ter o poder de esclarecer para a sociedade se aquele lixão é regular ou se está irregular ali na região. Talvez aqui vocês não sejam tão afetados, mas quem mora lá pertinho tem um estado de calamidade, aquele cheiro, milhodoro, horrível, chorinho, que eu sei como é que as pessoas aguentam se alimentar, você está na mesa para comer, ou seus filhos, o mal que aquilo faz para a saúde do público. Por exemplo, eu fiz um pedido para a CETEB, mas você quer fazer um ofício e mostrar ali, para quem mora na região, o mal que aquilo causa para a saúde do público. Então, gente, só para finalizar, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar, eu quero me colocar à disposição de vocês, para ver se tiver, a questão da alimentação, tem uma relação boa que eu ouviu, mas na política, nós temos divergência entre partidos, mas não podemos ser inimigos, porque uma hora ela precisa de mim, eu falo o vencido dela, e o mais importante é a gente atender a sociedade. Não adianta chegar lá e cair no xingamento, pela amizade, acho que isso não constrói nada, o que constrói é ter uma relação próxima, na hora que eu tiver um problema de Itacoaio, bater na porta dela do prefeito, precisava falar, tanto que tem um problema assim, 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 precisa ser resolvido. Então, quem tem que ser atendido é a sociedade, é a comunidade. Eu não tenho problema de ter brinco com ninguém, tenho um projeto político diferente do deles, e eu faço política mais umas camadas sociais, tem letras, pessoas menos favorecidas, e o PSDB faz mais prelite, se eu tiver equipe de voto prelite, eu não sei pedir, eu não tenho perfil, mas eu não posso ser inimigo de quem está no poder, eu tenho que procurar construir as coisas. Então, dessa forma, eu quero me colocar à disposição de vocês, Javá, quero assinar esse ofício na frente, que a gente tem que caminhar uma reunião. Se for o caso, criar uma comissão... ... ... ... ... E aí, você quer... ... ... ... Boa noite. A cidade de São Paulo, a possibilidade de implantação ou prolongamento da linha de ônibus coletivo em São Paulo, que possa beneficiar a população dos bairros Itapuã, Jardim Cristiano, Comquê do Coração, Jardim Carim e outros. Observação, tendo em vista que essas localidades não dispõem de serviços de transporte coletivo para o ônibus de São Paulo, onde 70% da população dessa região trabalha na cidade de São Paulo. Limitada ao esporte, por isso, fiquem os nossos votos de equilíbrio e consideração. Representa-se a comissão de reivindicação e demoração, Evandro Alves, entregue ao deputado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. E a comissão já existe. Obrigado, senhoras e senhores.